Eu quero te fazer uma pergunta e você vai ter que me responder. O que quer saber, Azumila? Estão desconfiados que você levou a dona Débora pra comprar o veneno que a matou. Ivan, se isso for verdade, você pode ir pra cadeia. O que diz? Seu Rafael está disposto a relevar, se você contar tudo. Eu falo com ele. Volte atrás enquanto tem chance, Ivan. Azumila fez o que o Rafael lhe pediu, e foi falar com seu irmão, mas já era esperado que o motorista sedento não iria contar a verdade. Ele sabe que se abrir a boca, a Tininha Veneno sairá prejudicada, e ele não quer que isso aconteça com ela. Afinal, ele sabe de muitas coisas da Débora e da Cristina, mas ele é leal à sua amada Tininha Loirão Fatal. Mal ele sabe que a serpente de coque está usando ele. O Ivan fez a pior escolha da vida dele, ao ajudar as megeras de Roseiral. Ivan preferiu mentir para sua irmã, para ficar do lado da Cristina. O motorista sedento tem uma paixão absurda pela Tininha Veneno, e a filha da Débora usa isso a seu favor, pois ela dependerá muito do Ivan, para que ela consiga por seus planos em prática, principalmente para conseguir pegar as joias. O Rafael achou que Azumira sendo irmã do Ivan, ele iria ficar do lado, e falar tudo que sabe da serpente de coque, mas óbvio que ele não iria ficar contra a Cristina. E como vimos, a Cascavel Loira ficou de olho na conversa do Ivan com Azumira. É certo que ele vai contar para ela do que se tratava. Eu não tenho a menor ideia do que está dizendo. Ivan, você andava para cima e para baixo com a Dona Débora. Você sabe se ela foi comprar algum veneno. Não sei de coisa alguma. Ivan, você pode ser incriminado. Pense bem, meu irmão. Eu volto a falar com você, senão você pode acabar na cadeia. Se for depender do Ivan, para ajudar o Rafael, e prejudicar a Cristina, o produtor de rosas estará ferrado. O Ivan não é nenhum pobre indefeso. Ele escolheu fazer maldades ao lado da Débora e da Cristina. Ele teria muito a perder se ficasse contra a Tininha Loirão fatal. Ele se prejudicaria também, pois ele tentou matar a Serena, atirou no Ciro, levou o refresco que a Débora fez para o Guto na delegacia, dentre outras coisas, motivos para ele ir preso, não faltam. Então, ele sabe que tem muito a perder em ajudar o Rafael. Azumira nem precisava perder o tempo dela em ir falar com seu irmão. Vou finalizando o vídeo por aqui. Agradeço por estarem acompanhando o canal. Um forte abraço. Fui.